Prontos? Os gráficos eram tão simples que pareciam um desenho, mas ninguém tinha dúvida do que era carro, caminhão e asfalto. Os efeitos sonoros eram rústicos, mas todo mundo que jogou sente saudade até da trilha sonora. E o jogo nem era grande. Se conseguisse passar em todos os pontos a tempo, chegava no final em 5 minutos. Depois jogava os mesmos 5 minutos de novo, porque de alguma forma era diferente. Quando é divertido de verdade, os jogos são rejogáveis até o infinito se deixar. Pergunta pro vendedor de fichas se eu tô errado. Gráficos fotorrealistas são lindos, com tudo muito mais bem definido. Efeitos sonoros são criados em estúdios, com motores de carro acelerando de verdade no microfone. Trilhas sonoras criadas com instrumentos de verdade. Tudo tão lindo e promissor que dá vontade até de comprar uma placa de vídeo nova. Mas aí o realismo tem que abrir um buraco na nossa realidade e buscar alguma coisa. O jogo não pode mais ser só um jogo. Ele precisa entregar algo, deixar uma mensagem, afirmar alguma coisa pra quem só quer desativar o estresse e embarcar numa fantasia. E vão dizer que tá errado por esperar isso de um hobby que já faz parte da sua vida há 30 anos. Nego chega agora e já quer sentar na janela mesmo. Recentemente eu redescobri o Rise of the Triad, um joguinho de tiro dos criadores de Duke Nukem, que era pra ser uma expansão de Wolfenstein. Cara, nada nessa bosta faz sentido. E isso é maravilhoso. O cenário não se parece com nada. Algumas armas possuem munição infinita. Tem umas plataformas no cenário que te jogam pro alto e quando você cai, nem quebra as pernas nem nada. Você toma tiro adoidado, todo mundo fica que nem peneira nesse trem. O sistema de life é uma tigela de mingau que você come e restaura sua saúde. Enfim, tipo de jogo que se você sentar 30 minutos no fim do dia pra atirarem nazistas, vai se sentir até mais leve. Parece uma xícara de café quente. Mas aí vieram as expansões, os DLCs, Battle Passes, Season Passes, ninguém mais falou em munição infinita, códigos de trapaço, então esquece. Com a desculpa de que se não avacalha as partidas multiplayer. Mas na verdade é porque são vendidos como DLC. E a mais nova palavra-chave do momento pra esses jogos são os Time Savers, ou Poupa Tempo, em português. Onde a desenvolvedora assume que seu jogo é tão ruim que precisa vender pacotes pra acelerar o progresso pra que você jogue menos. Mas tem uma novidade. Jogos de fase são raros. Se não for de mapa aberto, os executivos e investidores doam seu nariz e daí ninguém recebe o próximo contra-cheque. Fazem milagres pra estender uma campanha de 10 horas em um jogo que precisa ter 70. E pra isso vale tudo. Se alguma missão se repete 3 vezes, faz ela se repetir mais umas 90 ou 100 vezes. Sistema de confecção ou crafting é mandatório. Nada como atolar o jogador em tarefas redundantes. Como recolher quinquilharia aleatória pra mascarar um progresso sem sentido. Essa desordem não é progresso. Não me sinto mais forte nem mais sábio. Só... mais ocupado. Eu já falei mal dessa tendência dos jogos oferecerem interfaces péssimas. Mas em The Crew 2, eu tive que literalmente procurar no Google como que eu saía do jogo. E pra minha surpresa, a internet tá cheia de gente fazendo a mesma pergunta. Porque quando você aperta a tecla ESC, ele abre um menu com microtransações e 3 ou 4 tipos diferentes de moeda. O tempo que passei tentando ler essa interface, dava pra ter zerado um jogo menor. E eu ainda tenho minhas dúvidas de onde ficam as coisas numa porra de um jogo de corrida. Depois que você supera essa baboseira toda, o jogo até que é legal. Dá pra apostar a pega com outros jogadores, trocar de carro pra avião, avião pra lancha e etc. É simples. Você ganha seguidores fazendo coisas. Quanto mais seguidores você tiver, mais convites vai receber, onde você pode ganhar ainda mais seguidores. É, eu sei. O que você acha que eu tô fazendo aqui? Adoro RPGs. Mas nem todo jogo precisa ser um. Assim como nem todo jogo serve pra mapa aberto e mecânicas de crafting. Não preciso ver números espirrando no lugar do sangue na cabeça dos meus inimigos. O calibre de uma arma não vai causar mais nem menos dano porque meu soldado é nível 13 ao invés de nível 50. Descobriram como monetizar o progresso. Agora já era. Enquanto números pipocam dos meus inimigos e equipamento, números também pipocam no bolso de quem teve essa ideia. O que muitos chamam de árvore de habilidades, eu só vejo barreiras pra minha própria diversão. Com recursos que já deveriam estar desbloqueados desde o início. Mas agora eu preciso trabalhar na minha diversão. É isso. Jogos modernos parecem trabalho. Quem nunca ouviu aqueles dizeres que determinado jogo fica bom a partir das 10 ou 12 horas? Ô meu irmão, com 10 ou 12 horas já era pra eu estar zerando essa caceta. Nem todo mundo pode abraçar um jogo de 70 horas. Já experimentou fazer as contas? Você não zera um jogo de 70 horas em um dia, porque um dia possui apenas 24. Mesmo assim, ninguém vai literalmente jogar o dia inteiro. Você precisa dormir, comer, tomar banho, cagar, se exercitar. Isso sem considerar suas obrigações e responsabilidades. Se você é um streamer ou youtuber e vive disso, pode jogar 10 horas por dia. Começando às 8 da manhã e varando o dia até as 18. Mas são poucos os que encaram 10 horas seguidas de trabalho sem parar, pelo menos pra um cafezinho. Fora que num emprego normal, só porque você fica lá dentro 10 horas por dia, não significa que trabalha todas as 10 horas. Todo mundo sabe disso, menos o seu chefe. Ele não pode nem sonhar com isso. Olá Peter, o que está acontecendo? Você deve achar que odeia os jogos da Ubisoft. Cada vídeo que faço deve deixar as orelhas deles em brasa. Mas eu confesso que eu adoro a empresa. Eu cresci com os jogos dela. Eu já quis até trabalhar na Ubisoft. É uma das empresas que tem o mais carinho e é exatamente por isso que usa os seus jogos de exemplo quando reclamam de algo. Eles podem ser melhores que isso, porque já foram no passado. Quem é que não tem memórias boas com pelo menos um jogo dela? E sempre que lançam algo novo, eu digo pra mim mesmo. Não. Dessa vez será diferente. São o fast food do mercado. Você sabe que não faz bem, mas numa emergência mata a fome. E suas tendências questionáveis fazem sucesso e ainda vazam pra outras desenvolvedoras. E agora preciso repetir tarefas já feitas, confeccionar o centésimo porrete. Só que dessa vez mais forte, porque eu usei parafusos roxos ao invés de azuis. Distribuir pontos numa árvore falsa de habilidades que vai me deixar menos retardado. Pra ser merecedor do próximo capítulo dessa história. E falando em história, nosso padrão de narrativa é tão verdadeiro esgoto a céu aberto. Eu nem sou contra todo tipo de avanço não. Adoro quando eu emprego realismos em um jogo. Não só nos gráficos e mecânicas, mas nas histórias que estão sendo narradas também. Aliás, principalmente nas histórias. Mas tô de saco cheio em como a falta de foco e a pretenciosidade moderna provoca certas divergências narrativas. Que batem de frente com a minha imersão. E me espele do escapismo buscado com videogame. No exemplo, Vampir. É um jogo de vampiro e... É, como adivinhou. Ação e aventura com traços de RPG. Em uma Londres do início do século XX. Você controla um médico recém-chegado da Primeira Guerra Mundial. O qual é transformado em vampiro e mata a própria irmã por acidente. Nesse universo, o fato de vampiros existirem contrasta com tragédias do mundo real. Como a Primeira Grande Guerra. E o surto de gripe espanhola. Que foi uma das piores epidemias da história. Entre 1918 e 1920. Exatamente a época em que se passa o jogo. Com todo esse cenário riquíssimo pra se construir um jogo de vampiros. Eles me colocam uma estudante protestando. Sozinha. A favor do voto feminino. Em uma rua que apenas algumas quadras. Vampiros e lobisomens disputam o sangue de alguns caçadores de vampiros. Lutando em ruas repletas de cadáveres tomados pela gripe. Não me surpreende que ela esteja realmente sozinha. Deve ser doente da cabeça. Ao longo do jogo todo. E em vários jogos. Você é retirado de um mundo fictício baseado na realidade. Por uma realidade mal adaptada. E feita nas coxas por pessoas tão incompetentes. Que foram incapazes de sair na rua. Pelo menos pra ver como um ser humano se comporta. Desenvolvedores que escrevem personagens baseados em figuras imaginárias do Twitter. E que esquecem completamente que o que acontece naquela plataforma digital. Não condiz com a realidade. NPCs com que você interage estão sempre na defensiva. Te tratam com casca e tudo. E na tentativa de se simpatizar com a situação deles. O jogador é atacado na tentativa de ser doutrinado em ideais extremamente juvenis. Se você tenta compreender o sofrimento de soldados traumatizados pela guerra. O fato de você também ter servido no mesmo conflito. Não é o bastante. Porque o protagonista é hétero. Portanto incapaz de compreender o amor entre dois veteranos. Encontrei esse cara escondido nos esgotos. Por medo de ir à superfície. Por causa da epidemia? Guerra? Vampiros? Não. Por causa da sua cor de pele. Ah, meu parceiro. Nem notei que tu é negro. Sobe essa calça e vira homem, pelo amor de Deus. O esgoto em que ele estava se escondendo é refúgio de uma raça inferior de vampiros. Cujo sangue infectado os marcou com tumores e deformidades físicas. Os incapacitando de terem uma vida normal dentro dos humanos da superfície. Pra sempre. Condenados a se esconderem no esgoto e se alimentar de ratos pra sobreviverem. Eu não acredito que estou fazendo isso. E numa completa falta de empatia aqui. O nosso garoto prodígio quer que eu sinta pena dele por causa da sua melanina. Oh, meu querido. Que vitimismo do caralho. Em um NPC bidimensional de um jogo de videogame lançado em 2018. Me refiro a esses personagens como bidimensionais, pois não possuem profundidade nenhuma que vá além da sua raça, cor e orientação sexual. São sem graça. Feitos pra cumprir uma cota artificial, desconectados da ficção em que vivem. Por que o mercado de jogos odeia tanto jogador? O jogo é lindo, gameplay sólido. Vai te deixar muito bem servido em questão de atmosfera. Mas por outro lado, assim que algum NPC abre a boca, vão te empurrar uma colher de sopa garganta abaixo. Cheia de bosta. E ainda vão falar que é brigadeiro de panela. Já tivemos tantos personagens maravilhosos em jogos anteriores, bem escritos, com uma personalidade que vai além do que é mostrado na superfície. Eu diria até identificáveis, por mais diferentes e coloridos que possam ser. Isso é empatia. Smiling Jack, o vampiro pirata de Bloodlines, consegue adotar uma personalidade descolada e madura ao mesmo tempo. Tornando o tutorial do jogo extremamente compreensível e natural, sendo engraçada na hora certa e levando a sério situações realmente sérias. Jeanette Vorman, uma vampira nifomaníaca com distúrbios de personalidades múltiplos e administradora de uma boate em Los Angeles, que divide seu tempo seduzindo o protagonista e fazendo raiva na irmã. Gary Golden, um ex-ator de cinema transformado em Nosferato, que apesar de viver escondido nos esgotos, encara sua nova condição com humor negro lacivo excepcional, mantendo seu estilo hollywoodiano até no jeito de se vestir e falar. Enquanto revela fofocas de famosos e até de membros vampíricos de outros clãs. Velvet Velor, uma cafetina de Hollywood com sede de sangue, figurativa e literalmente, pode-se dizer que é uma mulher de 100 anos num corpo de 20 e poucos. A mais perfeita combinação entre beleza e maturidade. Nines Rodriguez, um anarquista que não tem medo de pôr o pau na mesa. Respeitado pelo seu bando de vampiros por pôr admiração e devoção ao que ele acredita, e que não mede esforços para ensinar ao jogador como se comportar numa luta mano a mano, caso precise. Esses personagens são do jogo Vampire The Masquerade Bloodlines, a melhor adaptação do RPG de mesa que tivemos até hoje. E estão trabalhando num segundo. Preciso falar que minha expectativa tá abaixo de zero com a caçamba de bosta fresca que vai sair disso. Eu não jogo Bloodlines 2 nem de graça. Um NPC não se torna automaticamente especial porque ele se identifica como um hidrante cor-de-rosa. Se essa fosse a principal virtude, quero mais que ele se foda. Imagina viajar pelo mundo, colher informações do cotidiano de outras culturas, afundar a cara em livros, reportagens de época, conversar com pessoas mais velhas que viveram em tempos que você ainda nem era nascido, tudo pra se criar NPCs com mais personalidade que os protagonistas dos jogos de hoje, porque hoje não precisa fazer nada disso. Só logar na redinha social do seu precioso Elon Musk e extrair dali pontos de vista fabricados de acordo com o que você quer ouvir e limitar toda uma realidade baseada numa miopia idealista digital. Se você pega temáticas modernas e a coxambra na marra em uma história ambientada no passado que contém suas próprias tramas e ideologias pra servir de inspiração, é um anacronismo da pior qualidade. Causa uma imprecisão dos fatos históricos pra deixar uma mensagem pseudo-progressista que não alcança ninguém. Voltando no exemplo da NPC protestando a favor do voto feminino. No mesmo ano em que se passa esse jogo, o parlamento britânico aprovou o voto feminino pra mulheres acima de 30 anos. Existia um grupo de sufragistas nessa época, liderado por Emmeline Punkhurst, que defendia uma estratégia mais agressiva pela aprovação dos votos femininos. Emmeline Punkhurst chegou a ser presa 11 vezes, fazia greve de fome na cadeia junto com suas colegas e eram alimentadas à força pelas autoridades, apesar disso ser proibido desde 1913. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela negociou uma trégua com o governo pra focar suas energias contra o conflito. A ideia era mobilizar as mulheres pra manter o país funcionando, ou seja, enquanto os homens lutavam na guerra, as mulheres foram trabalhar nas colheitas e linhas de produção, o que inclusive fortaleceu a ideia de que mulheres pudessem ter os mesmos empregos que os homens. Emmeline Punkhurst faleceu em 1928, com 69 anos. Quer se utilizar dessas temáticas em um jogo de vampiro que se passa em 1918? Tem conteúdo de sobra. Imagina se ela aparecesse no jogo, da mesma forma que Leonardo da Vinci aparece em Assassin's Creed 2. Hello, Leonardo. Madonna Maria. Ou como Nikola Tesla aparece em Dark Void. Quem sabe missões furtivas em que você leva comida pra aéreo escondido dos guardas pra facilitar a greve de fome. Talvez criar um arco de missões paralelas em torno do personagem. Quem sabe ir além e fazer com que sua filha mais rebelde, Sylvia Punkhurst, fosse na verdade uma vampira, ou uma simpatizante dos vampiros. Mas não, é arriscado demais. Pode ofender a parcela de soja da sociedade. Fora que dá trabalho e exige competência de verdade. Nossa, mas como você sabe disso? É historiador? Não, mano. Fiz uma pesquisa de 15 minutos no Wikipedia e achei uma matéria sobre ela no G1. E isso já foi mais do que essa turma se empenha pra compreender alguma coisa fora da rodinha do TikTok. Você precisa de minha atenção médica, Charlotte? Eu estou bem, Dr. Reed. Tem certeza, filha? Porque o primeiro passo pra uma cura é admitir que você tem um problema. Estamos vivendo a decadência da qualidade narrativa e vai piorar muito nos próximos anos. Pessoas que nunca tiveram paciência de ler O Senhor dos Anéis têm se encarregado de escrever as histórias desses jogos. Pessoas que afirmam ter lido as crônicas de Gelo e Fogo, mas na verdade só assistiram compulsivamente a Game of Thrones na HBO. Mesmo assim porque todos estavam tweetando sobre e não queriam ficar pra trás. Pessoas que ainda acham que The Witcher começou como um jogo de videogame. Ah, você leu os livros. Antes ou depois da adaptação do Netflix? Lembrando que comprar o livro, fotografar a capa pra postar no Instagram e esquecer dele na prateleira não significa necessariamente que você leu. Pessoas que não fazem a mínima ideia de quem foi Bram Stoker, Robert Howard, Annie Rice ou Dan Brown. Essas mesmas pessoas cujo único contato com os clássicos foi através de adaptações do cinema e serviços de streaming. São responsáveis pelas linhas de diálogos e folclore dos jogos modernos. E acham que uma boa narrativa envolve piadinhas do Twitter e memes de 5 em 5 minutos, pra manter o engajamento do espectador, porque sua única fonte de inspiração foram os filmes da Marvel. Olha esse diálogo do Wolfenstein II, The New Colossus, de 2017. Olha, sinto muito pela sua perda, Sr. Blaskovic. Pelo pouco que falei com Caroline, ela me pareceu uma mulher e tanto. Ela tinha culhões. Culhões? Por que culhões são sempre usados como uma definição padrão de valentia? Culhões. Umas coisinhas tão delicadas, descansando, protegidas, quentinhas e confortáveis dentro de um embrulho de pele enrugada. Agora compare com algumas falas do Soul Reaver, lançado há 24 anos atrás. A eternidade é implacável, Raziel. Quando entrei nesta câmara pela primeira vez há séculos, não percebi o verdadeiro poder do conhecimento. Conhecer o futuro, Raziel. Ver seus caminhos e correntes se entrelaçando no infinito, como homem, eu jamais teria suportado tais verdades proibidas. Mas cada um de nós é muito mais do que já fomos. Consegui ser claro? Que tal um diálogo de Forspoken, lançado em janeiro desse ano? Eu que fiz isso? Bem, com a minha ajuda, é claro. Não pode ter sido eu. É, fomos nós. Eu empurrei essa merda com a mente. A nossa conexão pode ter ativado algumas habilidades e... Eu empurrei essa merda com a mente. Insistência com esse eu, eu, eu. Eu empurrei essa merda com a porra da minha mente. Tá, beleza. Eu solto magia, eu falo com pulseirinhas, eu mato os bolsos bizarros. Agora só falta voar. Essa dublagem, a propósito, não é oficial. Foi feita por um fã extremamente talentoso e o crédito vai pro canal dele. Mas a questão é que se você procurar essa cutscene em inglês, verá que foi dito exatamente a mesma coisa e com a mesma dose cavalar de vergonha alheia. Mais exemplos de uma boa narrativa? Max Payne, de 2001. E aí, ainda acha que o futuro será promissor? Não, eu já estive lá. Videogame era coisa de nerd. Ninguém gostava. Foi tudo pro inferno quando virou o passatempo das massas e passou a ser notado. Investidores notaram. Interesseiros notaram. Políticos notaram. Pessoas te zoavam se jogasse videogame, mas desperdiçavam suas vidas no Orkut, Facebook e agora Instagram e TikTok. Ficar algumas horas no fliperama era mal visto, uma perda de tempo monumental, como dito pelas mesmas pessoas que passam a maior parte das suas horas acordadas vendo meme de gato e discurso político do seu candidato de estimação. Alguém teve a brilhante ideia de acatar pra esse público na hora de planejar os jogos. Pessoas que nunca gostaram, nem respeitaram quem gosta de videogame. Mas que no fim das contas é quem vai passar a mão no cartão de crédito pra comprar o próximo jogo do momento. E tem que ser rápido, senão perde o bônus de pré-venda. E o medo de ficar pra trás bate que nem ressaca de domingo. Por mim e eles que se esfolem. Só tô esperando o dono do boteco me trazer mais duas fichas, porque hoje eu vou de costa a costa. Obrigado. Enquanto um só de nós existir, somos uma legião.